Vai começar a festa mais popular do Brasil. Está chegando o Carnaval e na tela da TV Antena 10, a cobertura é completa em todo o Piauí e nos estados do Nordeste, em conexão com as emissoras Record. Nos bailes, nas ruas, em cima do trio ou no meio da folia, a nossa equipe vai estar onde a alegria estiver. Carnaval 2014, o Piauí antenado com a alegria. Oferecimento, Tim, você sem fronteiras. Sinopse, a melhor seleção de professores. Pintos, impossível não comprar. Prefeitura de Teresina, sua vida cada vez melhor. E Piauí Terra Querida, governo do estado. Na tela da Antena 10, a grande estrela é você. Tchau.